Boa noite, gente. Tá meio escuro aqui, minha mãe tá dirigindo, mas hoje o vídeo vai ser sobre comida japonesa. Nós vamos experimentar pela primeira vez comida japonesa. Chegamos aqui e esse é o cardápio, olha que legal, gente. E agora eu vou ver aqui, ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Olha aqui, gente, o lugar que bonitinho, né? Bem cara japonesa mesmo. Ó, de frente aí, a Gabizinha. Dois de pepino, três nigiri, sei lá o que é. Esse daqui tem uma série de dois, né? Aqui, esse daqui tem um temaki, esse daqui e três dez hauls, dez hot hauls, sei lá o que é isso. Tem esse daqui também. Aqui é o cara de pão. E ó, nós escolhemos esse daqui que vem um pouquinho de tudo, né? Que rodiza em casa, 59,90. Tô ansiosa. E você, Fih, né? Tá ansiosa pra experimentar? Também. Principalmente bolinho de arroz. Acabamos de chegar aqui a comida japonesa, vamos lá experimentar agora. Oi, oi, oi. A Gabi vai abrir agora. A gente sabe, é um mini rodízio. A gente sabe, é um mini rodízio. E nós vamos abrir aqui tudo na mesa, né, filha? Aqui é salmão grelhado. Eu não vou saber falar os nomes, não tem nem nome marcado, né, Gabi? Ah, esse daqui, ó, põe aqui. É a saladinha. Então, esse daqui é doce, esse daqui é salmão grelhado, esse daqui é camarão. Eu não sei o nome, esse daqui é aquela saladinha. E aqui, ó, é aquelas coisas lá. Japonesa, vamos lá experimentar. Bolinho de arroz. Bolinho de arroz. E aqui tem os molhos. Minha esposa ali já tá comendo, experimentando. E agora nós vamos gravar a nossa reação, né, Bi? Yes. Então, a Gabi tá comendo salmão e eu vou pegar esse daqui, ó. Ó, vou comer a mesma coisa que dela. E aí, você gostou, Bi? O que você achou? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu quis grelhado porque cru ainda não posso comer, né? Mas daqui eu gosto de peixe, então tá bom. Vamos lá. É gostoso esse salmão grelhado. Gostei. Qual medida que é pra você experimentar? Cadê o negócio que você falou que eu ia experimentar? Tá aí, ó. Larguei aqui, ó. Coloca aqui pra mim, então. Eu não consigo pegar, não. Não, vou pegar com garfo mesmo. Ele tá com garfo. É, eu tenho que pegar o assunto. Que é um arroz, gente. Com pepino em volta. Agora esse daqui, ó. Esse daqui é gostoso, eu gostei. Não sei o que é. Como que será que é o nome disso? Foi alguma coisa empanada, eu acho. Molinho empanado. Molinho empanado. E esse doce agora. Agora você também tem esse doce. Esse é bom, hein? Você vai querer receber camarão. Toma um outro. Gostei dessa salada. Não sei o que é isso, mas isso aqui é goiabada. Hum! É, eu comei o Junieta. Eu vou experimentar essa salada também. Bom. É queijo. Isso aqui? Hã? Esses aí iam ter marca. Vamos pegar um pedaço aí, eu ver. Só. Acho que vai ter marca esse. O que é que você não vai comer daqui? Vou experimentar no Instagram. Coloca o molho. Dá outro molho. Vou experimentar esse daqui. Mas ele colocou um molho. Um molho disfarço amargo. Eu cheguei por volta da sete meia, fui para a minha sala e cumprimentarei os meus colegas. Por isso. Por isso. Por isso. Tenente tempo, bicho. Esse aí é com pimenta. Qual? Esse molho. Esse daqui eu não gostei, não. Aqui é uma delícia O salmão A gente comeu tudo Aqui foi o Camarão empanado Eu vou experimentar agora essa salada Aqui ó A saladinha Eu gostei bastante desse aqui Esse daqui é uma delícia Agora esse daqui eu não gostei não Também acho que eu não comei esse aqui E ainda nós não comemos esse Agora eu vou experimentar a salada A salada é uma delícia Salada de pepino Japonês com cano E ele é meio agridoce E gergelim E aí Bi Também tem esse aqui com um molho Esse molho Esse molho Eu acho que é o temato Acabou Pega essa salada aqui ó Boa Vou pegar mais um Eu acho que é incrível Houve aprovação para escadino Em até 1,4 milhão Filha Experimenta a salada Cadê? Isso aqui é meu último Não, só experimento Você Dá a sua opinião O que você achou? É bom É agridoce É agridoce né Experimenta esse daqui ó Não gostei Não? Se você coloca 5 cunhas juntas Elas formam um pentágono Por isso o pentágono Foi construído Como se fosse 5 prédios Esse daqui é o que eu mais Gostei Um imenso prédio Distribuído por 2 repitares Inclui 5 anéis concêntricos Do anel a lá Do centro ao anel T O mais distante com o vato Então certo A 10 quartos radiais Parecia assim E aí filha O que você achou Essa comida japonesa? Eu gostei Mas Não é uma coisa Não é uma coisa Que eu vou comer de novo Eu particularmente Não gostei Tipo assim Não é um Tem gente que fala assim Ai como É gostoso Todo fim de semana Eu como Não gosto Tipo assim Eu não gostei Eu queria muito experimentar É Pra ver né Porque todo mundo fala Eu vejo as pessoas comendo E a gente fica com vontade Né Mas É a primeira e última vez O que eu mais gostei Foi aquele rolinho Eu não sei o nome Que é o Empanado É uma delícia E a salada Então você gostou De alguma coisa Ah eu gostei De alguma coisa Mas não é uma coisa Assim que eu Vou comprar sempre Né Eu acho que também Não vai ser sempre Vai ser a primeira e última vez Né Bi Uma cada um ano Ah não Bi Já matei a vontade O meu negócio É carne Churrasco Picanha É isso daqui Ó Vizinhas Ó Costelinha assada Costelinha suína assada Ó Isso sim Gente Mas é aquela coisa Né Cada um tem o seu gosto Então vizinhas É esse É o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado É um vídeo simples Queria compartilhar Esse momento Com vocês Se você chegou agora Se inscreve aqui No canal Ative o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Beijos E até o próximo vídeo